Imagine um bairro onde falta água, asfalto, segurança, ou seja, um pouco de tudo. Essa é a triste realidade enfrentada diariamente pelos moradores do Getúlio Vargas aqui na capital. A roupa suja na máquina e a louça acumulada na pia são resultado de um feriadão sem uma gota de água na torneira. O fornecimento, segundo esta moradora, foi interrompido no último sábado e só restabelecido no finalzinho da noite desta segunda-feira. Passamos o feriado pegando água na casa das pessoas que tinham reserva, para poder fazer uma comida, ou dar um banho nas crianças, ou a gente mesmo tomar banho. E beber uma água também, porque sem a sede, aperta e sem a água não tem como. Luciana reclama também que a água tem vindo em média três vezes por semana e mesmo assim com baixa pressão. E aí o jeito é fazer tudo bem rápido, antes que o produto acabe. Veio fraca que subiu pouco, né? Porque de fato eu acho que ela nem subiu o suficiente para encher realmente a caixa. Acho que só foi uma meia caixa e logo acaba, né? Se tiver de lavar roupa, lava. Se não tiver como lavar roupa, já faz outras coisas que tem de fazer. E fazer o máximo de reservar a água. O bairro Getúlio Vargas, em Cuiabá, é bastante carente também quando o assunto é asfalto. E a poeira, em épocas como essa, tem adoecido os moradores. Eu e minha filha, nós ficamos doentes porque não estava tendo chuva, poeira demais e queimado. Estavam queimando demais também. E quem mora na região ainda sofre com a insegurança. E a população sente a falta de um patrulhamento mais constante da polícia militar. Aqui nesse pedaço inteiro aqui tem usuário de drogas e a gente fica com medo até de sair de casa, né? E a polícia passa por aqui? Não, é muito difícil.